Um poste de madeira prestes a cair, inclinado em direção a uma escolinha. É muito preocupante, né? Porque nós trabalhamos com crianças, nós temos mais de 130 crianças nessa sede. E é um risco, né? E os pais nos cobram, os vizinhos, a gente reclama, a gente tem protocolos junto à CE, mas nada, eles nem vêm aqui. A instituição de ensino, localizada no bairro Menino Deus, já entrou em contato com a concessionária de energia há cerca de dois meses. Mas até agora, nada foi feito. Essa não é a primeira vez que a escola passa por esse mesmo tipo de problema. Em 2019, esse poste caiu em cima do muro. Os fios arrebentaram e ficaram sob o portão. O temor de pais, alunos, irresponsáveis, é de que isso volte a acontecer. Foi, deu um pânico, porque era uma hora de saída das crianças e deu o circuito, os fios batendo uns nos outros, né? Saindo fogo. A gente chamou a CE, veio os bombeiros, foi resolvido, mas foi remendado só. O poste, que caiu da última vez, permanece no local, cercado agora de escoras. Por meio de nota, a CE, Grupo Equatorial, informou que enviará uma equipe para avaliar a estrutura inclinada e que procederá com a substituição ou o reparo, dependendo da necessidade.